Oi gente, tudo bem? Bom gente, como eu falei num outro vídeo, não lembro qual agora, mas eu disse que eu estaria gravando tudo que eu vou fazendo durante a semana e na próxima segunda-feira, no mais tardar, na terça-feira, hoje é dia 8 de junho de 2020. Então, na outra semana, eu já vou estar, ou talvez até na sexta, ou sábado, dependendo aí da edição do Lucas, né? Do quanto vai demorar, pra gente estar postando esse vídeo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês, assim, um pouquinho do meu dia a dia, o que eu vou fazendo, né? Assim, dos panos de prato, dos trabalhos de pronta entrega, da minha produção, do meu dia a dia, que nem hoje. Hoje é segunda-feira? Por que que eu tô colocando esses panos aqui? Porque esses panos estão vendidos, né? Foram minhas prontas entregas e estão vendidos. E eu vou passar, né? Agora, eu vou passar os panos de prato e eu vou estar colocando, indo no correio, tá? Eu estou sem caixa, gente, pra colocar no correio, né? Inclusive, eu tava postando em caixas mesmo, dessas normal, que a gente pega em farmácia, de supermercado, e não é legal isso, né? Não gosto. Mas, com esse negócio dessa pandemia, tá um pouco meio, meio que complicado tá comprando as caixas, né? As lojas não estão recebendo, e aí acaba faltando, não tem o tamanho que você precisa. Então, a gente é obrigado a enviar em outros tipos de caixa, outro tipo de embalagem, né? Mas, eu vou estar indo agora na loja e ver se eu consigo comprar pra colocar as caixas. Porque, como vocês veem, não é tantos panos, então, não é uma caixa muito grande, né? Então, eu vou estar passando e embalando, e a hora que tiver tudo embaladinho já no saquinho, todas elas passadinhas, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu não vou passar os panos aqui, até porque eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, como eu passo o pano de prato, como eu faço pra bufar, como eu embalo também as bonequinhas, tá? Então, eu vou estar passando, e assim que eu terminar, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Agora, a embalagem, eu vou ter que comprar na loja e ir embalando, né? Enquanto eu vou fazendo o percurso lá até o correio, eu já vou dentro do carro, embalando. Então, a minha vida é bem corrida, gente. Eu vou embalando, quando não tem as caixas, vai dentro do carro mesmo. Eu vou lá no banco de trás, e eu vou embalando as encomendas, colocando endereço, tudo pra chegar lá no correio, pegar a fila, né? Porque, ultimamente, tem tido muita fila no correio, e a gente fica pro lado de fora, né? Num distanciamento das pessoas, né? Um pouco grande, então, a fila, ela é bem grande mesmo no correio. Mas, a gente tem que ir, né? Então, geralmente, eu coloco encomendas na segunda-feira. Encomendas não, as prontas entregas na segunda-feira. E, na quinta ou na sexta, né? Então, essas daqui vão hoje, segunda-feira. Então, eu vou passar os panos de prato, e assim que tiver tudo passadinho, tudo bonitinho, eu volto aqui pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Até já! Olha, gente, tudo passadinho, bonitinho, essa primeira remessa aqui. Ó, são sete panos de prato, tá? Que vai para a cliente hoje. Ó, que coisa mais lindinha. Elas todas passadinhas. E eu vou embalar, porque vai mais essa daqui. E lembra que eu tô ensinando essa moreninha aqui no canal, ó? Aliás, eu já ensinei, tá o vídeo dela? Então, a cliente viu eu pintando ela, gostou e falou, eu quero. Então, gente, essa daqui tá indo viajar também. Tá indo embora. Tá bom? Já já eu mostro essa outra venda aqui, das bonequinhas, pra vocês, tá? Ó, minhas moreninhas. Ó, a coisa mais gotosa do mundo, mamãe. Ó, que lindas, ó. Vai tudo embora hoje, minhas menininhas. E essa daqui já tá toda passadinha, ó. Toda passadinha bonitinha, que já já vou colocar num saquinho, com uma cartinha minha, pra cliente. Tá bom? E eu já volto. Pronto, gente. Essa daqui é a outra compra de outra cliente. Já estão todas passadinhas, bonitinha. A cliente pediu pra que os panos fossem assinados por mim. Eu preciso, confesso que eu preciso treinar mais a minha assinatura, né, gente? Porque eu quase não assino os panos de prato. Mas ela quis, né, com o meu nome. Então, eu falei, eu vou escrever o meu nome, Cristina Holanda. Meu nome é Cristina Holanda Fontes. Mas eu só uso Cristina Holanda, tá? Porque senão fica muito comprido pra mim, tá? Então, abreviu mesmo meu nome de nascimento, né? Que é Cristina Holanda. Né? Então, vai aqui a minha assinaturinha. Simples, né? Nos panos de prato dela. E ó, gente. Pintem bastante as morelinhas, porque elas vendem muito. Olha, a coisa mais linda. Ó aqui, ó. Tá indo embora. Aquela que eu tô ensinando. Que eu ensinei aí no canal pra vocês, por último, da coleção Meninas de Cozinha. Ó. Tá indo embora. Tá vendo? Ó. Essa coisinha mais linda aqui. Foi que eu peguei uma pra mim. Olha aqui, no outro pacotinho, ó. Vai mais uma. Deixa eu tampar o nome da minha cliente aqui. Ó. Vai mais uma. Tá vendo? Vai mais uma morelinha. E aqui. Então, as morelinhas, gente, elas vendem muito. Olha a coisa mais linda do balão. Vou ensinar pra vocês. Essa já ensinei. Essa aqui acho que eu já ensinei. Já ensinei, já ensinei, já ensinei, já ensinei, já ensinei, já ensinei. Ah, não. Essa aqui ainda não ensinei. É tanta boneca, né? Que eu me confundo. Essa aqui ainda não ensinei, mas eu vou ensinar. Então, é isso, gente. Eu já volto mostrando pra vocês elas embaladas. Olha a coisa mais linda, gente. Quando tá passadinho, bonitinho, dobradinho, né? Então, a hora que eu tiver tudo embaladinho, bonitinho. Eu mostro pra vocês, tá bom? Até já. Olha, gente. Todas as vezes que eu vou colocar pra cliente no correio, então, o que que eu faço? Eu tenho esse papelzinho aqui, olha, decoradinho. Onde eu escrevo, né? Uma cartinha simples, assim, pra cliente, em forma de agradecimento, né? Isso é uma dica bem legal pra vocês. Se vocês não têm, né? Esse aqui eu comprei numa loja, que eu acho que nem tem mais. Tá vendo? É de bonequinho. Achei bem bonitinho, né? Ó. Bem legal com modelinho bonitinho de chapéu pra gente botar nas meninas, ó. Já fico pensando, né? No que a gente pode pintar. Então, se você não tem assim, gente, vocês podem até tá imprimindo, viu? Do Pinterest. Também tem bastante papel lá de carta, né? Que vocês podem tá imprimindo. Então, um papelzinho simples de caderno mesmo, gente. É só um carinho com a sua cliente, tá? E aí, gente, quando a gente vai no correio, a gente tem que ter esse formulário aqui, ó. Declaração de conteúdo. Senão, você não coloca no correio. Tá? Se você não tiver, você não coloca. Então, vocês pedem um papel desse pro pessoal do correio. Ou imprime em casa. Imprime não. Tira xerox, né? Ou então, gente, listidão, tá? E eu já pego bastante, inclusive, os meus aqui, ó, formulários, eu tenho pouquíssimos agora, né? Porque, ó, eu tenho só esses aqui, eu vou ter que pedir mais, que já tá acabando. Até que dá pra algum tempinho. Esse aqui tá meio sujinho, ó. Então, aqui ainda tem bastante, ó. Não tem pouco, não. Tá vendo? E eu ganho os formulários. Eu peço pra eles, né? E eles me dão, tá? A declaração de conteúdo. Então, aqui, gente, vocês vão colocar o remetente, que é você, tá bom? Destinatário é a pessoa pra quem você tá enviando. Então, aqui, no remetente, você vai colocar o seu nome, seu endereço, né? A sua cidade, o seu estado e o seu CEP, tá? CPF ou CNPJ não precisa, tá bom? Não precisa colocar. Aqui também é a mesma coisa. Você vai colocar o nome da sua cliente, o endereço dela, a cidade onde ela mora, o estado e o CEP dela, tá? Aqui, item, tá? É um item só, que nem vou mandar. Panos de prato com crochê ou sem crochê. Então, é um item. Aí, eu vou colocar o que é o conteúdo que vai na caixa. Então, são panos de pratos pintados, tá? A quantidade, vamos supor, dez panos de prato, vamos supor. Então, aqui, eu vou colocar dez panos, cinco panos, o total que você vai enviar. E o valor, tá? Então, aqui no valor, gente, eu já coloco o preço, tá? Dos panos de prato, já junto com o frete. E muitas vezes, eu coloco no seguro por minha conta. Eu não faço a cliente pagar seguro. Então, seguro, geralmente, de dois por cento do valor da sua encomenda. Porque se houver algum extravio, o correio vai te reembolsar o valor todo, tá? Desde o frete até o valor da sua encomenda. Aí, aqui embaixo, a declaração, tá, tá, tá. E você vai colocar aqui, que nem eu moro em São Bernardo. Então, eu vou colocar o São Bernardo do Campo, o dia, o mês, o ano e a minha assinatura, tá vendo? E aí, quando você for colocar a caixa com sua encomenda pra cliente, você já vai colocar também esse papel. Eles vão dobrar o papel. Vão passar, vão colocar dentro de um envelope plástico e vão grudar na caixa. Isso aqui vai junto pra sua cliente. E se caso lá, nos correios, lá onde vai ficar a sua encomenda até chegar pra cliente, eles precisarem desse papel, eles vão ter. Eu não sei pra que serve essa declaração, né, mas, enfim, é obrigatório, tá bom? Quando você vai colocar, é obrigatório, tá, gente? Então, tá bom. Eu vou fazer aqui a embalagem, embrulhar os panos de prato aqui nos saquinhos, tudo bonitinho. E eu já volto. Pronto, gente, ó, já tá embrulhadinho, bonitinho, os pacotinhos, tá? É, deixa eu tirar essa tinta daqui. Então, aqui vai pra uma cliente, tá? E esse aqui vai pra outra cliente, tá bom? Então, já tá tudo bonitinho, vai com a minha cartinha, assim, ó. Eu não vou colocar de perto pra ninguém ficar olhando, né, o nome da cliente, nem nada, tá bom? E eu vou me trocar, porque eu vou agora na loja comprar as caixas pra tá colocando elas embaladinhas, todas bonitinhas, tá bom? Então, falta preencher ainda, como eu falei aqui, né, a declaração de conteúdo. E depois colocar o endereço da cliente nas caixas. Fechar com essa fita aqui, ó, tá? Essa fita é muito boa pra gente tá fechando as caixas e levar no correio, tá bom, gente? Geralmente, geralmente, eu envio pelo PAC, tá? E coloco seguro por minha conta. Então, caixa e seguro, gente, é por minha conta, eu não cobro isso da cliente. Mas, Cristina, não, cada uma sabe como trabalhar, né, gente? Eu não cobro seguro da cliente e nem a caixa, tá? É isso, tá bom, gente? Eu quero, com o tempo, tá trabalhando com caixas personalizadas, né? Então, eu vou procurar alguma empresa que faz caixas personalizadas em quantidades grandes, tá? Que leve o nome do meu canal, que leve alguma... A minha marca, né? Eu quero fazer um logotipo também, bem bonitinho, e fazer a minha marca, né? E aí, sim, eu vou ter caixas personalizadas. Esse é um projeto que eu falo pra vocês aqui, né? Que é bem legal. E também quero achar, gente, se vocês souberem aí, deixa aí na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, ó, nos comentários. Se vocês conhecem alguém, gente, que faz etiquetas de tecido personalizada, tá? Porque agora, com os panos de prato do Apucarana, gente, eu vou... Eu costuro eles na máquina, né? Passo a bainha na máquina e já prego a minha etiqueta, né? Então, vai com a minha etiqueta, com o meu WhatsApp, tudo bonitinho, né? Pra pessoa. Tá bom, gente? Então, é isso. Daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês a minha ida no correio, tá? E vocês vêm passar essa semana aí comigo. Olha lá, Mabel Miano, ó. Ó, ó lá. Mabel Miano, gente, tá me chamando. Pronto, gente, agora eu vou lá pro correio, colocar essas duas vendas, né? Pra minhas clientes. E depois, na hora que eu voltar, eu vou estar pintando pra vocês pro canal. A segunda parte da menininha que já deve tá aí já pra vocês no canal, né? Porque eu tô gravando na segunda-feira. Eu gravei ontem, domingo, a primeira parte da moreninha, da meninas de cozinha. A última parte, a última boneca. E eu vou estar gravando hoje a segunda parte dessa moreninha, tá? Então, quando esse vídeo aqui entrar no ar, pra vocês, ela já vai estar lá, né? A segunda parte. E aí, talvez também, eu vou estar costurando alguns panos de prato do Apucarana, né? Fazendo a bainha deles na máquina. Se eu for fazer, eu mostro pra vocês. Não sei ainda porque de segunda-feira é um dia muito corrido pra mim, tá bom? Então, eu vou lá me correr e daqui a pouquinho eu volto. Oi, gente! Hoje, já é terça-feira, já é dia seguinte aí, né? Eu não consegui gravar pra vocês o que eu fiz na segunda-feira, né? Então, eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Eu consegui a minha linhazinha, vamos dizer assim, minha linhazinha pequena de produção da segunda-feira. Porque a segunda-feira, como eu falei, é bem corrido pra mim, né? Então, vai correio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é uma correria muito grande, né? Passa os panos de prato, ele embrulha, aguarda, vai no correio. Então, é uma correria muito grande. E aí, eu pintei, só consegui pintar pela metade essa menina aqui. Aí, eu gravei também o vídeo, né? Gravei o final dessa menina aqui. Essa menininha, eu gravei o final dela aí pra vocês, né? E pintei, terminei de pintar essa menina e fiz essa menina aqui pela metade. Como eu já ensinei pra vocês, vocês pintam hoje a pele, o cabelo e o restante do... No outro dia, você faz os outros detalhes que vai mais rápido, né? E aí, foi essa daqui, a minha linhazinha de produção da segunda-feira. Então, hoje, eu vou estar pintando mais bonecas. E aí, depois, eu volto mostrando pra vocês quais bonecas que eu consegui pintar na terça-feira. Depois, eu junto tudo na sexta-feira e mostro pra vocês quantos panos que eu pintei na semana. Tá bom? Então, como eu falei, tô indo devagar, né? Não tô correndo muito, porque senão, gente, a gente acaba aqui, né? Ficando doente com tanta correria, tá? Então, depois eu volto mostrando pra vocês o que eu vou estar pintando hoje à tarde. Ah, inclusive, eu não consegui. Eu falei que eu ia costurar os panos, né? Tô apucarana na máquina, tudo. Vamos ver se hoje eu consigo, porque os panos estão acabando. Eu preciso fazer a bainha, né? Cortar e fazer a bainha. Então, se eu conseguir hoje, eu mostro. Se não, fica pra outro dia, tá? Porque eu não tô conseguindo costurar, gente. Mas eu vou ver se hoje eu consigo, pelo menos, cortar eles. E aí, depois que eu pintar, eu faço as barrinhas neles, né? Olha, gente, eu vim mostrar mais um pouquinho da minha produção da semana. Hoje é quinta-feira, já pulei uns dois, um dia, né? Quarta-feira, porque eu tive novamente aquela enxaqueca, né? E aí, eu vim mostrar o que eu tô fazendo. Aí, eu pintei mais essa daqui, essa. Terminei essa daqui, né? E pintei essa daqui, tá? Agora, essas aqui já estavam pintadas. E o que eu tô fazendo, o crochê. Falta queimar a linha, né? E costurar, ó. Tá vendo o vestidinho? Falta queimar a linha e costurar. As cores diferentes, né, gente? Olha que coisa linda, ó. Tá vendo? Rosa com marrom. Aqui embaixo, eu tenho outras. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar aqui pra tá mostrando pra vocês. Olha essa verde, gente. Que coisa mais linda que ela ficou. Eu usei o verde mais escuro. Se não me engano, é o verde pinheiro com o verde pântano, né? Lá em cima. E já na cor bege, eu não lembro, gente. É preciso olhar na tinta, né? Qual cor que eu pintei. Depois, eu posso tá pintando ela também no canal pra vocês. Ó, falta queimar aqui tudo. Mas, olha a cor. Que lindo que ficou o crochê. O crochê é esse que eu já ensinei pra vocês aí no canal, viu? Já ensinei a fazer a sainha. Já ensinei a fazer o bico do crochê que eu coloco nas minhas meninas. Porque é uma saia, gente, bem... Olha essa que linda que ficou. É uma saia, gente. Um bico bem econômico, viu, gente? Parece que não é, mas é assim. Dá pra fazer com um cone de linha de 500 metros. Dessa de polipropileno, dá pra fazer mais ou menos uns três panos de prato completo. Completo, tá? Ainda sobra linha. Dá pra fazer três bicos, né? Três panos de prato com bico. E mais a saia. Então, fica assim. Fica muito lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo que eu coloquei. Não. Então, gente, aí eu estou fazendo. Aí, eu tenho essas aqui, ó, pra terminar. Né? Pra tá fazendo os crochê dessa daqui. Eu já estou fazendo. Então, ela vai ficar muito linda, ó, a cor do crochê dela. Essa moreninha linda, que eu vou ensinar pra vocês aí no canal. Todo mundo gostou dela. Então, eu vou tá ensinando. Eu trabalhei com estêncil aqui. Vou ensinar pra vocês como é que eu fiz, né? Como é que eu fiz esse cabelinho. Ó, Tim da Puff. Ó, que gracinha. Né? Eu já tinha mostrado pra vocês ela. Só que agora eu tô fazendo crochê e tô fazendo a sainha dela, né? Essa daqui é mais uma menininha de torta também, ó. Que eu já ensinei aí no canal. Olha que linda. Ela na cor azul celeste, né? Com roxinho, com lilás. Olha que lindo o crochê, né? Vou fazer a sainha. Essa mocinha aqui também, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha a cor que eu escolhi pra colocar nela. Ó. Olha que linda. Combinou, né, gente? Porque, às vezes, eu coloco uma tinta que você vai olhar na linha, não combina. Então, essa daqui até que combinou bem, ó. Ficou muito linda. Eu amei. Né? Falta a saia dela. E essa daqui que é uma boneca da minha apostila, gente. Ó. Que linda que eu fiz com azul celeste. Azul bebê, né? Com azul celeste. Mais o marfim e o siena natural que eu coloquei, passei aqui de leve, né? E fiz o bico, ó. Azul celeste com essa tonalidade aqui, ó. Ficaria muito bonita. Vocês podem, se não tem esse creminho aqui, ó. Essa cor de marfim, vocês podem também tá usando o amarelo ouro aqui, que vai ficar muito bonito. Mas eu quis fazer igual o chapéu, né? E esse amarelinho aqui, ó. Lembra da menina de sombrinha que eu pintei aí no canal pra vocês? Então, essa daqui eu modifiquei ela na sombrinha, ó. Coloquei uns girassóizinhos assim na sombrinha dela. Ficou bem bonita também. Já fiz o crochê, que é amarelo com branco, ó. Tá vendo? E aí, falta só fazer a sainha, né? E estar pregando. Tá bom, gente? Então, hoje já é quinta-feira. Então, até domingo eu vou tá fazendo os panos de prato. Aí eu venho mostrar mais produção pra vocês. Olha que lindinha. Essa é a menina da coleção Meninas de Cozinha, que eu já ensinei aí no canal pra vocês. Olha como ela fica linda de rosa com marrom, né? Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu amo. Olha essa daqui. Depois eu posso tá ensinando pra vocês de trancinha. Olha que coisa linda. Olha que linda essas cores, né? Que a gente coloca assim, diferente, né, gente? Ó. Vocês vão usando as menininhas... Ah, as menininhas, ó. Vocês vão usando as cores de linha que vocês têm aí, né? Vão misturando, fazendo essa mescla aí, que fica muito bonito, né? E... Eu tô amando fazer esses vídeos. Só ontem, quarta-feira, que eu não fiz, gente, porque eu não estava bem mesmo. Tacou novamente enxaqueca, de vez em quando ataca, né? E aí, eu não consegui gravar. Ó. Essa daqui já ensinei no canal. E também é da coleção Meninas de Cozinha. Essa morena linda, vou ensinar ainda pra vocês. Essa daqui é uma adaptação minha, que eu vou ensinar pra vocês também. Eu adaptei só o chapéuzinho, né? Ela fez essa modificação e ela ficou assim, linda. Essa daqui, gente, também, né? Que é a menina de cozinha, que é igual a outra, né? Eu já ensinei no canal e já ensinei essa menina de cupcake também, que é menina de cozinha, tá? Eu já ensinei pra vocês aí no canal, tá? Esse é pano da pucarana, gente, ó. Pano da pucarana, que eu tenho que fazer a bainha nele, ó. Tá vendo? Ainda falta fazer a bainha nele. Tem uma aqui que tem o endereço. Deixa eu pegar aqui. O telefone da pucarana pra vocês verem. Ó. Ó, a pucarana tecidos, ó. Tá vendo? Ó a medida dele. Aí a gente corta no meio, você compra 50 panos, vem 100 panos. Tá? Aí também tem esse telefone aqui. E ele vem assim. Eu deixei a etiquetinha aí, mesmo proposital, pra que eu pudesse mostrar pra vocês, né? É um pano de prato bem grandão, ó. Ó. Lisinho, olha a trama dele, ó. Bem fechadinha, bem gostosa, maravilhosa. Ai, eu tô amando a gente trabalhar com esse pano, vocês não têm ideia. E esse daqui é da pucarana também, mas eu já fiz a bainha nele, ó. Eu fiz a bainha nele, ó. Tá vendo? Fiz a máquina. Tudo bonitinho. Ainda falta apertar aqui a linha, ó. Fazer o crochê, a cliente que vai fazer. O crochê desse aqui, ó. E eu fiz a barrinha. Mesmo assim, com a barrinha feita, olha o tamanho desse pano. 80 de altura por 50 de largura. Tá? Vou ler bem grandão mesmo. Tá, gente? Então, é isso. Tá bom? Então, depois eu volto mostrando mais um pouquinho da minha produção. Oi, gente. Passando aqui agora, pra mostrar um pouquinho pra vocês, da minha mini produção. Porque eu não pintei muito esses dias, eu fiz mais crochê, né? Então, eu pintei a menininha da torta, tá? E eu pintei essa daqui, que eu vou passar rapidinho, ó. Ó, eu não vou deixar vocês pintar a tela, tá? Ó. Porque essa daqui, eu vou ensinar no canal. E só quando eu ensinar, é que eu vou postar o risco dela, tá bom? Só quando eu ensinar. Porque senão, tem gente, né? Que pega, né? O desenho. Aí, vai ensinar no seu canal. Dizendo que foi ela que montou, né? Ou elas que montaram. Então, não vou deixar, tá bom? Não vou, não. Ó, essa aqui foi eu que montei. E já é meninas de jardim, tá? É uma menina de jardim. Eu não vou deixar. Vou ser ruim agora. Não vou deixar vocês pintar a tela, tá? Então, é isso aqui, ó. Essa menininha aqui, ó. Vai ser a primeira menina de jardim, tá bom? Mas antes, eu vou estar ensinando outras duas. Esse aqui já é o pano do Apucarana. Tá? Já é o pano do Apucarana. E essa daqui eu já ensinei pra vocês aí no canal, tá? Então, esses panos do Apucarana aqui, olha. Eles são ótimos pra estar pintando, tá? E hoje, o que que eu vou fazer, gente, ó. Hoje, eu vou vir aqui. Vou botar aqui meu varalzinho, ó. Eu vou vir aqui e vou estar cortando os panos. Como eu já falei pra vocês, eles é... Esses panos são imensos, ó. Eles medem 1,20 de largura. 1,10, aliás, 1,10 de largura. Por 80, tá? 80 de altura, tá? Então, ó. Ele é pano duplo. Como eu já cansei de falar pra vocês. Vocês vão comprar 50 panos de prato? Vão... Equivalem a 100 panos de prato, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Se eu quiser, gente, eu não preciso nem cortar o pano do Apucarana. Porque eu posso fazer toalha de mesa. Eu posso fazer caminho de mesa, né? Eu posso estar cortando ele de assim, olha. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. Eu posso estar cortando ele de comprido. Ó. Deixa eu fazer de um jeito aqui que vocês vão entender. Eu posso estar fazendo caminho de mesa. Pra mesa de quatro cadeiras também. Fica bem legal, ó. Eu posso fazer ele de assim, ó. Ó. Ele vai ficar numa largura legal, ó. Olha que largura legal, ó. Pra fazer um caminho de mesa. Ó. Ó. Tá vendo a altura dele, ó? Ele vai ficar com uma altura de 1,10, né? Só a largura aqui que eu dobrei, que eu não sei. Que eu não sei essa largura aqui, gente. Mas ele fica bem largo, ó. Aqui deve ser um pouco mais que 50 centímetros, ó. E aí, dá pra vocês fazerem com o próprio pano do Apucarana, gente, ó. Dá pra vocês fazerem caminhos de mesa. Aqui dá dois caminhos de mesa, ó. Dá dois caminhos de mesa. Pegar mais um outro, fazer uma toalha maior. Cortar ele em quadradinhos. Fazer de 30 por 30 aquelas toalhinhas. Fazer os panos de prato. Dá pra fazer muita coisa com esses panos do Apucarana. Porque ele é enorme, gente. Ele é enorme. E se você quer só pano de prato, então você vai vir aqui. Você vai dar uma passadinha melhor com o ferro. Porque ele já vem vincadinho assim, viu, gente? Ó. Ele já vem dobradinho, né? Então, você só corta aqui no meio e dá dois panos de prato, tá? Eu acho que deu pra entender, né, gente? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco, mas... Deu pra entender que você compra... Eita, caiu lá a caixa do meu ferro de passar. Você compra 50 panos e são 100 panos, na verdade, tá? Então, os 50 panos, quando a gente fala que compra, é ele assim. 50 panos de 1,10 por 80. Então, contém uma unidade aqui, cada um. Mas, ele é 1,10 de largura por 80 de altura, tá? Então, dá pra fazer muita coisa com panda pro caramba, gente. Então, eu tô trabalhando. Hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar eles pra pintar. Depois, eu vou pegar, assim que ele tiver pintadinho, eu vou tá passando ele na máquina, gente. Ah, deixa eu mostrar pra vocês um suporte que eu comprei pra minha máquina. Ó, gente, eu comprei esse suporte aqui, ó. Paguei 5 reais, gente. Não, senhorzinho, que ele vende madeira de MDF. Madeira de MDF, eu uso, gente, pra mim passar cola nela e depois pôr o pano por cima, né? Só que eu vi uma dica aí no YouTube, eu não lembro quem é que deu essa dica, eu não lembro o nome do canal, que a pessoa compra aquele contact de plástico, né? Contact e põe na tábua o contact e depois passa a cola por cima, fica muito melhor pra limpar. Então, eu vou fazer isso. Se der certo, gente, eu mostro pra vocês, tá? Aí, eu fui lá comprar as madeiras, já comprei duas madeiras 50 por 50 e comprei mais uma menor, que é pra pintar as fraldas, né? E aí, eu vi esse aqui, 5 reais, gente. Esse porta-cone de linha pra máquina de costura. Você põe o cone de linha aqui, aí você passa a linha aqui em cima, ó, e coloca na máquina. Eu achei super útil, né? E põe no chão, tá? Porque os meus cones ficam ali atrás, às vezes a Mabel vai lá, dá uma patada, derruba, ou então, eu mesma derrubo, né? Conforme vai costurando, perde equilíbrio. Então, esse aqui é muito melhor. Porque eu comprei, tá pra chegar, gente? Eu comprei o suporte pra pôr a linha de costura mesmo, de costura de crochê mesmo, barbante e tudo, né? Eu comprei, a hora que chegar, eu mostro pra vocês, tá? Agora, esse aqui é pra carretel, pra aqueles cones de linha de costura mesmo, né? E aí, cortou. Meu vídeo, eu tava mostrando pra vocês o seguinte, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Eu tava vendo o tamanho que fica, ele fica 41 centímetros, tá? Ele dobradinho assim, ó. Eu medi aqui, ó, ele dobrado, pra fazer o caminho de mesa, dobrado ao contrário, né? Então, fica 1,10 de largura, não, 1,10 de altura, o caminho de mesa, de comprimento, e 41 centímetros de largura. E na largura, gente, vocês vão fazer a bainha ainda. Não precisa ser um caminho de mesa muito largo pra mesa, porque depois vai vir o barrado de crochê. Coloca um barrado de crochê bem bonito aí, e aí, você vai pintar seus bonequinhos aqui, aqui, ou então, qualquer outro motivo, né? Tem vários motivos lindos aí na internet pra pintar, né? E você pode tá fazendo barradinho aí, no caminho de mesa. Então, dá pra fazer muita coisa com esse pano da pucarana. Vejo, às vezes, as pessoas compram um pano de prata e emendam um no outro pra poder pintar, né? E fazer caminho de mesa. Esse aqui não precisa, gente, porque ele já vem um tamanho enorme, gigantesco. Dá pra fazer toalha pro fogão, dá pra fazer caminho de mesa, caminho pra balcão, balcão, dá pra fazer toalhinhas pequenas, os panos de prato, puxa saco, dá pra fazer um monte de coisa, capa de fogão, né? Aquelas que vão atrás do vidro. Olha, dá pra fazer um monte de coisa e se bobear, dá até pra fazer a capa de batedeira, a capa de liquidificador com cada pano. Claro, né, gente? Não é com um pano só fazer tudo isso, mas com cada pano dá pra fazer um jogo de cozinha, né? Então, se você comprar 50 panos de prato que vem sem panos, dá pra fazer muita coisa, muitos jogos de cozinha também. Não vou fazer jogos de cozinha aqui no canal. As bonecas, dá pra vocês pintar nessas peças, então, é vocês que vão estar fazendo, tá, gente? Eu não faço mais jogos de cozinha, não é nem tudo. A única coisa que eu posso estar fazendo aqui, sim, é caminhos de mesa, tá? Caminho de mesa e toalha de mesa dessas bem grandonas. Isso aí dá pra mim fazer. Agora, capas, né, dos eletrodomésticos, não. Isso eu não vou fazer, não. Isso aqui, se bobear, gente, dá até pra fazer capa de galão de água também, tá? Dá pra fazer a capa de galão de água, dá pra fazer um monte de coisa com esse pano aqui, porque ele é bem grande, tá bom, gente? E quem tiver aí mais assim, que queira também, vocês podem até bordar. Quem gosta de ponto cruz, né, que nem eu, dá pra vocês colocarem o etamine aqui por cima e bordar com o etamine e depois você desfia, né, o etamine. Fica bem bonito também pra bordar. Mas, bordado é outra história, né? Aqui a gente vai falar de pintura em tecido, tá bom, gente? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar, eu vou passar com o ferro, vincar, gente, vincar é você estar pegando a dobra do pano de prato aqui, ó, onde ele foi dobrado, você dobra direitinho, ponta com ponta, né? E você passa ele com o ferro e deixa ele bem marcado, bem marcadinho, ó, bem marcadinho, tá? Ó, você vai deixar ele bem marcado, aí você corta com a tesoura, não puxa o fio, gente, não puxa, porque ele vai sair torto. O pano não é torto, tá? Mas se você puxar fio, ele pode sair torto. Então, corta assim, vinca ele com o ferro e corta aqui, vai ser legal, vai ser bem melhor, tá bom, gente? Então, vou lá. Olha, gente, hoje é terça-feira da semana seguinte. A gente vai gravando muitos vídeos pra depois o Lucas tá fazendo edição, então, acabo que meio me confundindo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou estar gravando, gente, só na sexta-feira, né? Tudo que eu fizer na semana que é melhor, né? Do que eu tá fazendo assim, picadinha, né? Porque senão vai me dar uma confusão na cabeça. Olha, gente, então, os panos que eu gravei, que eu gravei, ó, que eu pintei essa semana, deixa eu arrumar essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Então, os paninhos que eu que eu pintei essa semana, ó, foi esse aqui, e esse, ó, esses dois, essa menininha do peixinho eu vou estar ensinando pra vocês, essa daqui, essa menininha aqui, que vai ser menina de jardim, tá? Da coleção de jardim. Essa daqui de trança, que eu acho que eu não ensinei boneca de trança ainda aí, eu vou ensinar, viu? Essa aqui de torta também, ó, mais uma que eu vou estar ensinando aí, ó, de trancinha, minhas meninas de trancinha. Mais uma da torta, essa moreninha aqui, que eu já ensinei aí, tá aí nos vídeos aí pra vocês, tá aí, essa moçoila, já ensinei pra vocês. Ó, essa aqui já ensinei também no canal, essa aqui, se não me engano, já ensinei também, e essa aqui que eu postei a foto aí no YouTube, e vocês gostaram muito dela, e eu vou estar ensinando, tá? Essa aqui é uma adaptação minha, tá bom? Essa boneca aqui era da minha postila que eu tinha, a segunda postila, eu tenho três postilas, tá, gente? Eu não vendo mais nenhuma das duas primeiras, tá? E as bonecas que eu tinha na postila, então, o que que eu tô fazendo? Eu tô pegando algumas pra mim tá ensinando, tá? Aí no canal. Então, é, eu vou estar ensinando e vou estar postando os riscos, tá? Agora, a última postila, não, aquela é o Lucas tá vendendo, tá? São 25 riscos, gente, por 30 reais enviada por, é, por e-mail ou então pelo WhatsApp, tá? A gente não envia na casa, não, tá bom? E, e é bom, quem quiser a postila, deixa aí o telefone, tá? O contato do, o WhatsApp, né? Com o DDD, que o Lucas, é, vai entrando devagarzinho em contato, tá, gente? Porque às vezes as pessoas mandam o número e acaba que a gente na correria esquece ou algo do tipo, assim, vai ficando, vai ficando lá e a gente acaba não entrando em contato e a pessoa fica nervosa, né? Então, tem um pouquinho de paciência, a gente quer muita gente querendo pano, querendo apostila, né? Então, enfim, mas a apostila é só com ele mesmo, tá? Ó, então, gente, essa aqui foi minha pequena produção da semana, tá? Vamos contar quantos panos que eu fiz? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Poucos panos, gente, muito pouco pano pra uma semana, né? Mas devagarzinho vou aumentando, é que eu não tô correndo muito, né, gente? Porque senão a gente fica doida. Então, é isso, gente, é isso aí, deixa eu parar aqui que vem o homem do ovo. Olha, gente, eu coloquei todas elas arrumadinhas, ó, tá vendo? Pra vocês darem uma passeadinha por cima, ó, minhas meninas de trança, ó, vou ensinar pra vocês a pintar as trancinhas das bonequinhas, ó, essa daqui vai ser minha menina de jardim, a primeira, e vai vir muitas mais, ó, então vamos dar uma passeada, ó, as bonequinhas que eu já ensinei aqui no canal, né? Essa daqui, ó, já ensinei no canal, olha que lindinha, essa aqui eu fiz uma adaptaçãozinha nela, essa daqui é aquela boneca que eu mostrei pra vocês da apostila, que eu não vendo mais, ou tá ensinando pra vocês aí no canal. Ó, essa moça linda aqui, eu ensinei ela, acho que foi, é, entrou o vídeo segunda-feira, tá? Ensinei também os exercícios pra pintar o cabelinho dela, ó, essa daqui é da minha apostila atual, tá? Essa outra moça bonita já ensinei aqui no canal, e assim vai, gente, ó, eu vou estar ensinando muitas delas, tá? Ih, olha, são tantas bonecas pra vocês aprenderem, pra vocês estarem pintando aí comigo, né? Mesmo você que já sabe pintar, que queira se distrair com outras coisas, né? Outras bonequinhas, então, vem aqui pro canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha aí. E ó, gente, é, eu vou estar mostrando na sexta-feira, agora a minha produção da semana, tá bom? Então, essa daqui foi a minha produção dessa semana, que passou, olha aí, poucas bonecas, viu? Pintei muito boca boneca, né? Consigo pintar mais, mas é que como eu não tô na correria, então, é, eu não tô fazendo as coisas com tanta pressa assim, então, a produção caiu um pouquinho. E eu também tô me preocupando também com os vídeos aqui pro canal, né? Então, tá bom, gente, é isso. Olha que rosto lindo. Acordar assim cedo de manhã, já botar essa carona aqui na câmera, cara, ah, não dá, mas é, eu, essa sou eu, né? E é isso, gente, então, finalizei, é, esse vídeo da semana passada, agora eu vou começar esse videozinho aqui, vou começar um outro vídeo, né? Pra essa semana agora, né? E hoje é terça-feira, estamos começando aí a semana, e eu vou estar tudo que eu estar, é, tudo que eu pintar, eu vou estar mostrando pra vocês na sexta-feira, tá bom, gente? É melhor, né? porque não fica um vídeo muito grande, tá bom? Então, é isso, gente, ó, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!